Oi, eu sou a Jéssica Up e hoje vamos reagir a uma caçada gamer do coelho no Japão. O Nintendo Barato encontra os menores preços da atualidade. Links na descrição. Loja de Akihabara. Junk. Aqui já tem uns cacarecos maneiros, mas aqui... Cacareco. Tem aqui umas fitas japonesas de Super Nintendo Prime Go. O que é isso aqui? É, eu também desconheço. Conheço não. Tem umas fitas de Nintendinho, que é de Famicom, né? Nintendinho japonês de Shogi. Shogi. Pô, esse jogo é muito bom, cara. Pikachu, Genko, não consegui dar o resto. Tá 320 yen, é tipo uns 3 dólares só. Essa fita aqui... 3 dólares, basicamente 15 reais. 3 dólares, bem baratinho. E aqui tem uma fita de DS, cara. Olha só, sei lá... Não, é Beyblade mesmo. Acho que é só uma outra edição, né? PSP. De Monster Hunter. Também tem um preço bacana. E aqui em cima um jogo de Game Boy, cara. Aqui, mais joguinho de Famicom. Cara, vocês vão ver que tem um monte de jogo de futebol. Olha só essa equipe. É mesmo, tem vários jogos de esportes aí nessa parte que... Que ele tá mostrando, né? Pra Game Boy. E os precinhos bem baratinhos também, né? Tudo 1 dólar. Cara, no Japão, né? Pô, 1 dólar, 5 reais, cara. Aqui, ó. Jogo de futebol. Manual, né? Ali atrás tem um manual de Yu-Gi-Oh! Eles vendem também manual de jogos... Aí tava bem aleatório, né? O manual aqui. O jogo de PSP ali, né? Não tava muito organizado. Nossa, o cara ligou um aspirador de pó aqui. Mas beleza. O jogo de futebol que tá ganhando. $64 também. 3 dólares só. Aqui é bom que a gente compra e faz a festa aqui. Esse Dragon Quest nunca nem foi lançado no ocidente, se não me engano. Dragon Quest... Dragon Quest... Só exclusivo japonês... Nunca joguei, cara. Excite Stage, né? Que jogo é esse também? 3 dólares, baratinho. 320 reais. Só jogos desconhecidos em sua maioria nesse comecinho aí. Esse joguinho de beisebol... Olha o Sin City aí. Ah, o Sin City é da hora. É da hora. Mó sucesso também. 3 dólares. Tudo mesmo preço. Aqui, esse aqui da Konami também. 15 reais. Pô, o brasileiro ia fazer a festa aí, hein? Eu sempre vejo o pessoal jogando no celular, cara. Nos trens. Faz sucesso aqui, ó. Nossa, um dólar aquela fita do Super Nintendo ali. Hole in One. Isso tá estranho, hein? Tem um jogo de PS2 também, cara. Nossa, esse inspirador de pota é demais. E olha só que interessante isso aqui, gente. Tem umas fitas, cara. Olha, uma banda japonesa antiga e uma orquestra japonesa. É tipo uma fita cassete, tá ligado? Olha só isso, cara. Sinceramente, não sei. Mas é uma fita estéreo, um dólar também. Cara, uma fita... Tipo, uma fita VHS isso aí. E esse monte de bujingang aqui também. Outras coisas que não são relacionadas a games, mas que eles têm nesses... É, tem uns itens goiabas ali. Deixa aí nos comentários que vocês sabem o que é goiaba. Aí, aí. Agora melhorou. Tem aqui um Wii, lembra desse Wii vermelho, cara? Eles anunciaram várias cores pro Wii, só que só no Japão que tinha 10 dólares. Olha isso. 10 dólares. 10 dólares só. Barato, hein? Só tá sem a tampinha, mas... É difícil achar um Wii desse aí com a tampa superior. Aqui, pessoal, é um Play 2. Que também é tipo um DVD. E, cara, ele tem umas funcionalidades aí que eu desconheço, mas essa edição aqui é limitada no mundo inteiro, cara. É quase do tamanho de um Play 5 Slim, cara. E, assim, com o formato do Play 2 Fat, né? Que ele é bem quadradão, assim. E ele é bem interessante. Quem tem esse console hoje em dia tá guardando uma joia rara em casa que, assim... Hoje em dia já tá valendo muita grana, tá? E futuramente vai valer muito mais. Quanto mais o tempo passa, mais raro vai ficando, né? Mas vamos continuar aqui. Olha só que videogame estranho. É, estranho mesmo. Eu concordo com o Coelho. Esse PSX aí. Olha lá, da Sony. Tem um lugarzinho pra colocar ali os... Os... Memory Cards, né? Aí tem um negócio de Xbox 360 aqui. Um Treasure Box aqui de algum Mussou. Mussou aqui. Acho que é alguma edição especial, hein? Não, né? Dynasty Warriors que tem. Agora, impressionante... Olha esse PS2 aqui, gente. 5 dólares esse PS2. Caraca, 5 dólares, cara. 5 dólares esse... 25 reais. Dá vontade... Eu nem quero, mas dá vontade de comprar esses... Dá vontade só porque tá barato, né? Sei como é. É porque é junk, né? É o lixão. Meio quebrado e tal. Mas também você não sabe se tá funcionando, né, cara? Eles botam lá no junk, mas não sabem se tá funcionando. Você vai levar no estado. Vou comparar agora com o preço desse PlayStation 2 aí. Aqui. Tem uma calculadora... Agenda eletrônica. Um dólar só. Eu lembro quando eu era pequeno eu pedi de Natal uma agenda eletrônica. Colocava o telefone dos meus amiguinhos todos. Isso aí é velho, hein? Isso é velho, bicho. Tem mais que uma calculadora da Sharp. Isso aí do que uma agenda eletrônica. Um dólar só. Ah, lembra disso? O pessoal chamava isso de barco. É o Boat. Você encaixava o 3DS aí pra ter um analógico a mais. Era bom pra jogar Monster Hunter, né? Ah, isso aqui é tipo um expansor, né, de Nintendo 3DS. Você ganha um analógico extra. Cara, é até melhor porque aí você preserva o analógico original do 3DS, né? Cara, esse controle de Sega Saturn é muito da hora. Vem o aspirador do cara de novo. E aí, vocês já jogaram nesse aqui? É, eu tenho um meio gold, né? Meio gold e ele tá meio amarelado e meio branco. 5 dólares só. Fone. Esse telefone, cara. Antigamente era mó chique, né? O telefone. Alô? Telefone. Tô falando por cima. É ótimo. Olha esse... Parece um memory card, cara. Eu achei interessante esse negócio. Eu não sei exatamente o que que é isso. Se alguém soubesse, me fala. Porque tem uma luzinha ali dentro que parece que faz algum tipo de contagem. 3 dólares também. Não sei se conta quanto de memória que ainda tem. Eu não sei exatamente. Eu não reconheci isso. Se alguém souber, eu fiquei muito curioso. Escreve pra mim, por favor, nos comentários. Agora, olha esse computador aqui, gente. Tem umas coisas, né? Caraca, ele mostrava de tudo, né? Não era só games. Tem uma trava aqui. Esse era o computador portátil de antigamente. Então, você puxa uma trava, você puxa a outra. Aí, você levanta. Olha a portabilidade. Meu Deus. Isso aí é pesado, hein? De antigamente, cara. Perfeito, né? O PC da Xuxa. Esse tá mais caro. Esse cara, ó. 80 dólares. 86 dólares, né? Então, olha aí. Tem uns de PSP, que a caixinha é igualzinha a caixinha do Switch. Se liga. Esse é um Mussou, né? Qualquer. Ah, é verdade, né? A caixinha dos jogos do PSP é bem, assim, parecida com a do Switch, né? Não sei. Relação ao tamanho. A caixinha é meio complicado de ler. Se alguém souber, fala aí. Eu não sei. Eu não sei. 3 dólares, 1 dólar, né? Baratinho. Menos de 10 reais. Ah, esse aí sim, hein? Aí, Monster Hunter. Ele adora esse jogo, cara. Pô, Portable 3rd. Esse jogo fez muito sucesso, cara. Vendeu bastante. É tipo um Pokémon, né? Eu já peguei uma versão. Aliás, eu peguei uma versão de PlayStation 4 do Monster Hunter. E ainda não testei. Preciso testar que é tipo um Pokémon que provavelmente vai me pegar bem. É verdade. Pelo menos nessa loja aí. Ah, o exclusivo de Xbox aí, Halo. O Wii Fit, você precisa jogar com aquela balança, né? Pera aí. Vou mostrar pra vocês que balança que é essa. A original é essa aqui, ó. O Wii Fit. Basicamente, você precisa dessa balança pra jogar o Wii Fit. E é tipo... Você vai fazer tipo uma Yoga em cima da balança, né? Você vai precisar copiar as posições da pessoa lá. E repetir aí em cima da balança pra obter êxito no jogo. Basicamente é isso. Vamos continuar aqui. Olha lá, o Warriors Orochi. Esse também tem umas versões mais recentes, né? Esse é pra PS2. Agora a gente entra aqui no segundo andar, né? Também tem umas coisas interessantes aqui. É mais que tem coisa de música, mas tem uma parte de videogame. Então a gente já vê aqui as fitas de Famicom. É, aí é mais top de linha, né? Esse aqui é 37. Nemesis. Também tá impecável. Essa parte aqui não é do Junk, cara. Os jogos estão lacrados. Estão na caixa, entendeu? Em alguns casos estão em excelente estado. Com exceção desse aqui, né? Que tá com um pequeno detalhe aqui. Nossa, isso é tudo história dos videogames aí, né? Segundo andar já não é mais lixão. Olha lá, Rockman. Olha o Rockman ali. Olha lá. Não sei o que é Oni 4. Manda aí nos comentários, gente. Que eu não estiver reconhecendo. Olha lá, de novo, Super Mario World ali. Nossa, bons tempos, hein? Esse aí também. Pô, Super Mario World é top, né, cara? É muito caro, né? Mas é porque eu acho que esses estão mais bem conservadinhos e tal. Oh, o GameCube. 50 dólares. Aí, Léo Zed. Léo Zed compraria isso aí na hora. Nem pensaria. Ele adora GameCube. Foi por muito tempo o meu videogame favorito na vida. E um Playstation 2 aqui, Slim, cara. Nossa, super caro. Quase 100 dólares. 90 dólares essa parada. Xbox 360. Olha aí esse preço, cara. É... Cara, o Xbox tá caro aí, hein? 60 dólares. Ah, agora chegando aqui nessa outra parte aqui. Ó, tem esse negócio aqui que era... Você comprava uma pilha recarregável pro... Pro controle do Wii. Você encaixava ali. Ela tinha uma dockzinha que você colocava lá em cima da dock. E esse controle remoto do Playstation 2 pra poder literalmente assistir os filmes... É... No console, né? De DVD e tal. Esse microfone aqui... Se eu não me engano... Eu não lembro direito da onde que era, cara. Desconheço esse microfone também. O Pikachu tinha um microfone parecido com esse. Pra poder usar. Olha como é que era o memory card de antigamente. Ó, o memory card do GameCube. Esse aí também. Tudo sem ienes. É um dólar. Bem parecido com o de Play 2, né? Cara, esse controle do Steam... Eu nunca tinha visto um de perto. Eu achei que ele seria um controle mó bom, assim. Mas parece mó fajuto. Parece mó... Controle da Steam Goiaba. Ó, esse aqui que é bom, hein? O controle do Dreamcast é muito legal, né? Eu achei muito estiloso. O Dreamcast era muito estiloso, cara. Olha só. O controlezinho do Dreamcast ele também. Só que também tá meio caro. Tá 20 dólares esse controle aqui. É, 20 dólares. Tá bem salgado com o controle de Dreamcast, né? E ó, esse controle... Cara, tá caro. 75 dólares no Mega Drive. Tá muito caro. Tá mais caro que aqui no Brasil. Arranhão deve ter alguns, né? Mas defeito não tem. E aí uns arcade sticks, né? Pra jogar... Um arcade stick maneiro. Aqui também, cara. Aqui tem muito desses videogames, entre aspas, né? Pra jogar jogo antigo. Ah, esse aí é Goiaba. E os videogames mais recentes, assim, né? Tem o Wii U aqui. 200 dólares esse Wii U, cara. Preço de novo. É, preço de novo. A edição especial geralmente é mais cara. Aí faz mais sentido. Esse preço é um pouquinho maior. Tem como, né? Game Boy Advance é outro nível. É, cara. Nossa, joguei muito Tony Hawk. Joguei muito F-Zero nesse videogame. Joguei muito Golden Sun. Golden Sun. É tipo um jogo que tinha pra PS2, cara. De você ficar batendo, né? Um jogo de ritmo, né? E aqui tem uns DS antigos, uns 3DS também, uns DSi. Aí, ó. Com a camerazinha e tudo ali. Pô, esse amarelo aqui tá um espetáculo, hein? Esse DSi aqui tá um espetáculo, cara. Lindo, lindo, lindo. Na boa. Sério. E o preço é tipo... Não tá ruim, não. Se fosse uma edição especial do Pikachu, ficaria melhor ainda. Não é tão ruim. Mas dá pra encontrar por um valor parecido. Se você cavucar bem no Brasil. Aí, aqui, gente. Olha só. Esse negócio... Assopra ele. Ele toca música. Aleatoriedade japoneses. Eles fizeram uma carinha de um de Kirby. Olha só que bonitinho. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui. Olha só. Que coisa linda. Olha isso aí, gente. Famicom Mini. Várias fitinhas antigas e tal. Aqui, né? Olha esse pequenininho. Olha como é que era a caixinha do... A capa tá bem diferente, né? Já falei pra vocês em outros vídeos. As capas do Japão, dos games do Japão, são muito mais caprichadas, cara. Só você ver o nível de detalhamento nas capas. Era da Enix. Não era nem Square Enix ainda. Era só Enix. Era Enix. Ah, eu prefiro Square Enix. Pra você olhar, né? Bem histórico tudo isso aqui que tem aqui nessa loja. Muito legal. Nossa, que maneguemo. Sei lá que jogo é esse. Capricho nos itens do Japão é outro nível. Até hoje em dia é assim, cara. Há cinco anos atrás já tava assim, né? Organizadinho, direitinho, no plástico. Com estado assim de novo. Até hoje em dia é assim. Japão é outro nível. Não tem como. Sem comparação, cara. Essa aqui tá sem caixa e tal. Eles botam o preço um pouquinho mais baixo. Olha só o tanto de coisa diferente que tem aqui. Se cavucar... Eu não ligaria de levar sem caixa. O que importa é o produto mesmo, não é a caixa. Se alguém souber o que que é isso, eu sou muito curioso. Vocês me digam, por favor, nos comentários. Ah lá, essas são as fitinhas de Famicom, né? De Nintendinho. As nossas fitinhas de Nintendinho eram maiores. Mas os japoneses eram essas pequenininhas aí. As falsificadas também eram do tamanho dessas japonesas aí, né? Goiabas! Goiabas! Eu tenho meu Nintendinho até hoje. Olha essas de Game Boy. Um espetáculo, né? Vem com a caixinha, olha lá. 20 dólares. É, dá uma valorizada no produto. O produto que vem assim, na caixa. Coloridinho, direitinho. Sempre vai ser mais caro. Faz sentido. Pra mim era muito melhor. Pra quem aí tem a intenção de comprar algum item. E futuramente pensa em revender, cara. Assim, compre com caixa, né? Agora, se você é o colecionador que não liga muito pra caixa. E só quer o jogo mesmo pra você jogar ali. Se divertir. Não precisa de caixa. Mas pra valorizar o produto é essencial você ter a caixa. Olha o Donkey Kong. Eu já vi esse manual lá na Fira da Praça 15. Os Curbs, o japonês, se você for reparar nas capas. Ele está sempre felizinho. Nas capas americanas o Curby está sempre meio malvado, meio bravo. Bom, é isso. Cheguei ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Se inscreva. Compartilhe com os amigos. Ative o sininho. E me sigam nas redes sociais. É arroba jessicaup.com.br Lá no Twitter, no TikTok, no Instagram e no Kawaii. Se você quiser me apoiar um pouquinho mais, favoritem o meu site jessicaup.com.br Lá vocês encontrarão todos os meus links de afiliados. E se você comprar através desses links, você estará apoiando o meu trabalho aqui no YouTube. Também considere virar um membro no botão Seja Membro, que está logo aqui embaixo e garanta benefícios exclusivos. Também deixe um comentário, pessoal, sobre o que você achou desse vídeo. Se vocês querem que eu traga outros reacts de caçada. E deixe indicações de canais de caçada aqui para mim nos comentários, tá? Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E se inscrevam também no canal Coelho no Japão. De vez em quando ele faz algumas caçadas, né? Quando ele viaja para o Japão. E traz vários conteúdos aí sobre Nintendo. E é muito top, pessoal. Se inscrevam lá no canal do Coelho no Japão. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E até a próxima!